Nossa primeira compra no Atacarejo de Goiânia, vamos lá! Gravando, vamos embora. Para conhecer o mais novo Atacarejo. Bora lá, bora. Vai dar pausa aqui. O leãozinho no Atacarejo. Que negócio grande é esse, meu brother? Atacarejo de Goiânia, não sei o que ele gosta. Negócio grande dá. Olha o que sobe ali, hein? É o que eu fazia aqui no atacarejo. Hum, a escadinha. Valkyrie, Levaninha, esse é o Atacarejo. Procurando as promoções. Negócio desse em Goiânia, cara. Que isso? Nem esperava um negócio desse. Chegou tarde, Levaninha. Tava. Tava. Mano, mano. Ai, que grande. Pra dar comida no hospital. É? Vai ser tão grande assim. É, é. Eu adoro. As refeições, os ingredientes. Aquele cara que ficava vai e vem. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio. Ai, que negócio tá tendo. Negócio tá tendo. Isso é muita força. Peraí, deixa eu ver aqui esse negócio aqui. Vai descer o negócio ali, ó. Sai de baixo. E ainda vai mais ainda, é, País? Não, ali é o limite, ali é o limite. Ali é o limite. Ali é o limite, ó. Que massa. Nunca vi, pai. Nunca vi, nunca vi. Mamãe queria. Mamãe tava querendo desse aí, é? É. Vamos mostrar pra ela. Oxi. É que você sabe? Tem que empurrar. Empurra, empurra. Empurra, empurra pra ele se abrir. Segura. É porque ele é novo, entendeu? Virou um balde, fecha. Eita, peraí, calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma. Calma nessa onda. Calma, abre de novo. E deixa aí. Bora des... Não, bora levar. Leva pra tua mãe. Calma, mamãe, vem. Leva pra tua mãe. Agora você fica comigo, viu? Bora. Olha a mamãe aqui. Vem. Fecha aí, Vôquer. Fecha aí. Fecha aí esse negócio. Olha lá. Olha o negócio da teia. Isso é uma macumba. É melhor pegar outro carro pra botar... É. Vai, Daniela. Pegar outro carro, Daniela. É, o carro, Daniela. Esse carro tá feliz. É, eu vou pegar outro carro. Eu vou pegar outro carro. Ai, Daniela. Vem ver aqui, ó. Olha aí, Daniela. Olha ali, Daniela. Não é? Tá vendo aí? Que lasqueira. Tá quanto aí? Tá quanto? 48, tá bom. É, 11 reais. É, 11 reais. Foi o melhor que demora, né? Ah, então ouço que eu vou passar mais de vez. Pronto, gente. Então, assim, né? Foi a nossa primeira compra no Atacarejo de Goiânia. É, fizemos, né? Boas compras e encontramos bastante coisas, bastante novidades que antes não existia aqui, né? Na nossa cidade, por ser uma cidade pequena e agora chegou nesse Atacarejo e foi ótimo para nós, né? Que somos moradores aqui de Goiânia, porque não precisamos nos deslocar para lugares mais instantes, assim, né? Corrigaram assim, ou... Outras coisas da Vanessa na mala aqui atrás. No Recife mesmo, para encontrar um Atacadão, né? Agora na nossa cidade temos um... Oi? E é muito bom, né? Então, esse foi o nosso dia aí de compras, né? Foi muito proveitoso, foi bom. Gostei. Pretendo comprar mais de vez. Então, Daniela. E você, ainda que mora em Goiânia e não foi, né? Vamos lá. Olha, pessoal, a gente colocando aqui a bagagem, né? Das compras do Mercado Novo, que abriu. Bonito ele, né? Por dentro. E é assim que a gente termina essa viagem por hoje. E é assim que a gente tem que ver com a gente, né? E é assim que a gente tem que ver com a gente, né? E é assim que a gente tem que ver com a gente, né? E é assim que a gente tem que ver com a gente, né? E é assim que a gente tem que ver com a gente, né? E é assim que a gente tem que ver com a gente, né? Obrigado.